Olá, meus amigos! Amigos e amigas, boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde, desculpa. Ainda é 17 horas e 6 minutos aqui em Manaus, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje, dia 30 de outubro, de agosto. Pô, hoje eu tô errando aqui. 30 de agosto, domingo, por volta de 17 horas e 6 minutos, como eu falei. Aqui é o Major Fábio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus. Vamos conversar alguns assuntos aqui que eu acho interessante. Nesse domingo, aproveitar a oportunidade. Tive uma semana muito movimentada, atividades de reuniões. O pessoal acompanha minhas redes sociais, veem atividades de reuniões, encontros, apoios. E conseguir hoje, né? Fazer, parar um tempinho aqui pra ver, pra conversar com vocês. Já aproveitar também aí, mandar minhas saudações flamenguistas aos nossos apoiadores. Flamengo ganhou, né? Flamengo ganhou, Vasco perdeu, Botafogo perdeu. Eu acho que tá tudo voltando ao normal agora, né? Teve essa reviravolta de início de campeonato aí, né? Como a gente costuma falar, né? A vaca tá descendo do poste, né? Porque o Vasco liderando o campeonato era a vaca em cima do poste, né? Um abraço pro meu irmão, Fernando Vascaíno, sofredor, desde criança. Então, saudações flamenguistas aí pra todos aí. 1x0 pro Flamengo contra o Santos. Lá, Vila, Belmira, gol de Gabigol. No dia do aniversário dele. É isso mesmo? Foi isso mesmo, no dia do aniversário dele. Vou aqui ler alguns comentários, né? Pessoal que estiver entrando, deixe seu comentário, escreva sua mensagem. Vou explicar uma coisa pra vocês. Fazia algum tempo que eu não explicava. Essa semana eu tava conversando com um apoiador. Aí a pessoa falando, pô, eu sempre vejo a sua live, você nunca me mandou um abraço, um alô. Aí eu falei, mas vem cá, você comenta alguma coisa? Você escreve alguma coisa? Eu falei, não, eu entro ali e fico assistindo. Eu gosto de ficar quieto. Aí eu falei, poxa, eu não tenho como saber quem tá assistindo. Porque eu vejo que as pessoas estão entrando, né? Pelo menos aqui no Instagram dá pra ver quem tá entrando, né? No Facebook eu não tenho como saber quem tá assistindo. E no Instagram, as vezes a pessoa sai, ela entra, ela sai, tudo. Então fica muito difícil eu mandar um abraço, um alô pra quem somente entrou na live. Então é mais fácil eu acompanhar quem tá escrevendo, deixando comentário. Se mesmo assim a pessoa deixar um comentário e eu não acompanhar, aí é falha minha. Mas quase sempre eu leio e eu respondo os comentários. Então é um recadinho aí, uma dica pra vocês aí, meus amigos e amigas. Pra nossas lives poderem ser mais produtivas. Então eu tô vendo aqui que o meu amigo André mandou um alô aqui, um vamo que vamo. Boa tarde pra você, André. Dona Marleide também tá com a gente. Eu tava trocando umas mensagens com elas esses dias. Boa tarde. Vários amigos e amigas online aqui. Gabriel tá falando aqui. Poxa vida, Flamengo ganhou, tá reclamando. Não, isso é normal, Gabriel. Relaxa. Relaxa que esse ano ninguém tira da gente de novo, não. Ida Roseli, boa noite também. É boa noite, né? Eu tô dando boa noite porque como esse horário de 17 horas ainda é boa tarde aqui em Manaus. E muitos dos meus amigos e amigas estão fora também de Manaus, no Rio de Janeiro, o resto do Brasil. Então tem gente aí que já é boa noite, né? Uma hora mais tarde no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E aqui pra gente ainda é boa tarde. Então eu também tô dando boa noite aqui, um bom domingo também pro Newton Júnior que tá online com a gente. Seja bem-vindo. Compartilhem, curtam e comentem as nossas lives. Pra gente poder fazer um trabalho cada vez melhor e que possa atingir, né? Chegar ao máximo possível de pessoas. Estamos aí chegando na véspera. Na véspera não, né? Mas já na reta final do início de campanha pras eleições, né? Vou falar um pouco sobre isso aqui agora. Questão das convenções partidárias. Dona Marivone também tá online aqui. Iraelza Duranes. Boa noite também. Boa tarde ou boa noite, né? Vou ter que me manobrar aqui. Normalmente eu costumo fazer as lives à noite, por volta de 19 horas. Hoje, domingo, eu comecei um pouco mais cedo. Eu tenho um compromisso agora à noite. E aí eu comecei um pouco mais cedo aqui. Terminou o jogo do Flamengo, né? Aí eu comecei a nossa live. Bom, botei aqui no título, né? Na pauta da nossa live hoje. Vou falar um pouco sobre as convenções partidárias. Amanhã, dia 31 de agosto, começa o período oficial das convenções partidárias. Tem gente que não sabe o que são convenções partidárias. Eu mesmo não sabia também, até alguns anos atrás. Política não é uma coisa assim que todo mundo respira e todo mundo vive. Nós que estamos na política, para a gente, é uma coisa mais comum. Até porque eu já passei por uma convenção partidária há dois anos atrás, em 2018, quando eu fui candidato a deputado. Convenções partidárias nada mais são do que um intervalo de tempo, né? Alguns dias, por volta de 15 dias, se não me falha a memória, previsto na Constituição, para que sejam feitas as reuniões ou a própria convenção, né? A própria palavra diz. Ou as reuniões, ou as deliberações. Resumindo, que os partidos fechem as suas chapas de candidato, as suas alianças de coligações ou de apoiamentos, os seus candidatos ao cargo que for aquela determinada eleição. Lógico que a gente está falando, esse ano, de eleições municipais. Estamos falando de cargo de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, todos os partidos... São 33 partidos no Brasil. 33 partidos ativos, em condições de competir, né? De participar das eleições, em condições de lançar candidatos. Não necessariamente esses 33 partidos têm diretórios montados em todos os municípios. Porque tem partidos que são menores, que têm menos estrutura, menos recursos, menos parlamentares. Mas, de maneira geral, os partidos principais, eles têm uma propriedade municipal, seja nas capitais, nos municípios, nos interiores. E cada partido fecha durante esse período de convenção da sua eleição municipal. Vou dar um exemplo. O Diretório Municipal de Rio Preto da Evra, do PSDB, vai lançar, vai fechar, durante a convenção, a sua chapa, nesse período, de candidatos. Basicamente é isso. Isso são as convenções. Isso tem que ser registrado, a ata tem que ser registrada. E no limite de meia-noite do dia 16 de setembro, que é o último dia das convenções, começa amanhã, 31 de agosto, até 16 de setembro, os partidos têm que lançar no sistema, um sistema online, registrar, lançar os seus candidatos. O resultado daquela convenção. Ah, mas o que definir a convenção é o que vai ser batido o martelo? Não necessariamente. A convenção, ele é um período. Não é porque um partido A, B ou C fez a convenção no primeiro dia, por exemplo, que no último dia ele vai ter que lançar o que foi decidido naquele primeiro dia. Durante esses 15 dias, podem ocorrer mudanças. Podem ocorrer novos cenários, ou então, o pessoal brinca, pernadas, rasteiras, mudanças de planos, reviravoltas, viradas de mesa, todos esses termos que se falam aí, que a gente já viu aqui no nosso estado, já vimos aqui no Amazonas, em eleições passadas. E até mesmo, às vezes, por força de determinação judicial. Já aconteceu. Em 2018, eu lembro que aconteceu que a justiça mandou que o Davi Almeida, a coligação do Davi Almeida, não poderia mais ser com o PT, se não me falha a memória, ou o PC do B. Não, o PC do B. Puxa, me deu um branco aqui agora. De fato, teve que mudar tudo. O Davi Almeida acabou colocando o Chico Preto, que era do PMN, se não me falha a memória, para ser o vice dele. Isso foi durante a convenção, ou foi até... Pode até ser depois da convenção também. Se for uma ordem judicial, aí é a justiça que interferiu naquela convenção. Então, de maneira geral, as convenções partidárias são isso. É um período onde os partidos vão deliberar reuniões, vai ter muita videoconferência, convenção online, vai ter convenção de partido no sistema drive-in, que é para evitar aglomeração, aproximação de pessoas. Vai ter convenção em videoconferência. Então, está autorizado pela justiça eleitoral fazer convenções online. Pelo que eu li recentemente nas notícias, somente o patriota estava afirmando que iria fazer uma convenção, modelo, chamar aqui de tradicional, né? Provavelmente no auditório, com a apresentação dos candidatos. Nas convenções, podem ser feitas votações, podem ser feitas a apresentação dos candidatos. Os candidatos podem subir um tablado, num palco, podem falar ali, apresentar, se apresentar como candidato. Naquele momento, ele já vai estar sendo oficialmente lançado como candidato. A gente vê que partidos ou grupos, às vezes, lançam candidatos em pré-candidaturas, né? A gente vê, já tiveram alguns eventos aí, principalmente para prefeitos. Ah, o partido tal lançou fulano de tal para prefeito. Mas aí é um lançamento de pré-candidatura. Não é um lançamento oficial ainda como candidato. Candidato é uma, como diz, um nome prévia, passível ainda de mudança. Então, o importante é vocês terem em mente isso, que as convenções começam amanhã. Iremos ver muitas notícias nas redes sociais, sobre partidos, sobre candidatos. É lógico que a maioria delas são mais ligadas ao cargo majoritário, que é o cargo do prefeito. A gente está falando aqui de Manaus, né? A grande maioria do pessoal que me assiste é daqui de Manaus. Temos aí algumas já notícias já sendo veiculadas, apoiamentos, coalizões, candidato retirando a sua candidatura, pré-candidato retirando a sua candidatura, partidos se unindo com outro partido. Então, nós teremos agora 15 dias muito intensos aqui. Vou chamar de Manauara aqui, né? Mas é lógico que isso está acontecendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Uma movimentação muito grande teremos nesses dias. Para vocês, meus eleitores, no meu caso em particular, como eu já falei anteriormente, vou repetir, eu já tenho um partido definido. Mesmo sendo militar da ativa e tendo a prerrogativa de não precisar estar filiado a um partido para ser candidato, eu já tenho, já faz alguns meses. Na verdade, nunca mudou, né? O meu partido sempre foi o PSL. Partido no qual eu fui candidato em 2018 para deputado estadual e obtive a primeira suplência, uma votação boa de 16.180 votos. Uma votação boa para deputado estadual. Então, eu nunca saí do PSL. Às vezes tem gente que acha, eu recebo mensagem da pessoa falando Major, você tem que se filiar, o Aliança pelo Brasil. Aí eu respondo, mano, Aliança pelo Brasil não existe. Ele é um projeto de partido. Projeto de partido não lança candidato. No Brasil, ah sim, importante também falar isso. No Brasil, não existe a figura do candidato sem partido. É o que se chama em outros lugares de candidatura independente. Nos Estados Unidos, eu acho que em outros países pode. Lógico, não é comum, não é usual, mas pode acontecer de um candidato a presidente lá sem partido, sem ser o republicano nem o democrata, que são os dois grandes partidos americanos, norte-americanos. Aqui no Brasil não existe essa figura. Então, quem tem alguma coisa assim, um apego a partido, no sentido de associar candidato a partido, saiba que não existe essa figura no Brasil. Todos os partidos têm suas peculiaridades, suas questões estatutárias, ideológicas, políticas, financeiras, participativas no âmbito de estar mais presente no Brasil como um todo. Então, cada partido tem suas peculiaridades. Eu estou muito tranquilo e muito satisfeito no partido que eu faço parte, que eu não sou filiado, mas eu estou ligado desde 2018 ao PSL, onde temos o deputado Pablo como presidente estadual, temos o vereador Diego Afonso como presidente municipal, e uma chapa de vereadores, de candidatos a vereador agora para 2020, muito boa, muito competitiva, muito bem selecionada, eu vou fazer em outra live, eu vou falar de cada um dos pré-candidatos do meu partido que eu conheço, que eu apoio, eu apoio. Eu não tenho essa mentalidade que alguns têm, de, ah, não, você tem que pensar só em você mesmo, os outros candidatos, não. Eu tenho uma seguinte filosofia, mentalidade. Eleição de vereador, você não disputa com o seu adversário. Você disputa contra você mesmo. Você disputa pelo eleitor, para o eleitor lhe conhecer, pelo seu conteúdo, pela sua qualidade, pela sua capacidade, formação, conduta, ficha limpa. Com isso, eu disputo. O candidato a vereador disputa. Então, eu não estou nem aí para quem sejam os candidatos do meu partido ou em outro partido. Do meu partido, eu quero mais é que eles ganhem, sejam votados, que o nosso partido faça o máximo possível de vereadores aqui em Manaus, o PSL. E dos outros partidos, aqueles candidatos que têm alinhamento com o meu trabalho, a minha proposta, que têm minha amizade, eu poderia citar aqui vários nomes, no mínimo 10 aqui. Vou citar em outros dias, outras lives. Não tenho esse problema nenhum. Já falei em outros partidos. Eu quero que todos eles ganhem também. Eu quero que o máximo possível de candidatos, pré-candidatos de direita, apoiadores do presidente Bolsonaro, apoiadores da nossa... alinhados com a nossa mentalidade, com o nosso interesse de política, eu quero mais é que todos eles ganhem, em todos os partidos. É lógico que, em especial, os partidos de direita, Patriota, PRTB, Democracia Cristã, PSL, que mais ali? Tem alguns de centro-direita, republicano, agora de cabeça aqui, mas são esses que são os que eu conheço mais, que a maioria dos meus amigos, pré-candidatos, estão. Então, não tenho esse problema nenhum. Não disputo com nenhum deles. Não vejo nenhum deles como adversário. apenas como concorrentes. Nós somos concorrentes a uma das 41 cadeiras em Manaus. São 41 cadeiras de vereador. Cada um tem o seu trabalho, a sua qualidade, o seu conteúdo, a sua... de atingir os eleitores. Cada um tem o seu trabalho. É totalmente desnecessário a gente querer fazer um trabalho de desmerecer os outros, ou prejudicar, ou querer pisar. Não, não. Eu estou fora. Esse não é o tipo de política que eu faço. Não fiz isso em 2018. Não vou fazer esse ano. E pretendo nunca fazer na minha vida política. Eu confio no meu taco. Eu confio na minha capacidade. Eu confio no meu interesse de fazer o melhor como candidato político. Então, não preciso disso. E em outra oportunidade aqui, vou falar sobre os pré-candidatos do meu partido. Nós somos, seremos, na verdade, 62 pré-candidatos a vereador. Eu e mais 61, vou chamar assim. Eu não conheço todos. Eu conheço uma boa parte, mas não tem como conhecer todos, até porque não foi ainda fechada a chapa. Depois da convenção do meu partido, quando fechar a chapa, aí eu vou pegar o nome de cada um, vou analisar e vou fazer uma live aqui. Nem que eu faça três, quatro lives por parte e vou falar um pouquinho de cada um. Um pouquinho que eu acompanhe o trabalho. E eu quero que eles também tenham um bom resultado. Na política, ninguém faz nada sozinho. Quem acha que faz tudo sozinho, joga sozinho, bate o escanteio, cabeceia, faz o gol e bate o tiro de meta? Está errado. Vai estar fadado a uma vida política pequena. A gente vê aí alguns exemplos aí, o pessoal chama, né, os traidores do Bolsonaro, gente que conseguiu muito voto naquele momento porque praticamente fez uma coisa sozinho e não vê no coletivo, não vê no todo, não olha de cima para baixo. eu costumo dizer para os meus apoiadores conversando sobre política, eu falo, gente, a gente não pode olhar só no nosso umbigo. Quando a gente fala de Bolsonaro, fala de Brasília, de governo federal, e às vezes a gente quer trazer isso aqui para a realidade da nossa cidade, a gente fala, gente, se o Bolsonaro está fazendo isso, vamos olhar de cima para baixo. Ele está lá em Brasília, ele olha o Brasil macro, ele vê o Brasil como um todo. Ele não está preocupado aqui com o problema de Manaus, com o candidato tal, ou o apoiamento, ou se vai ter o prefeito A, B ou C, não, ele olha o Brasil como um todo. Então, com certeza, a visão dele, estrategista, é de cima para baixo. Ele tem uma visão coletiva do todo. Bom, estou falando muito. Como sempre, eu falando muito, vou aqui agora, vou bater um papo com vocês aqui agora, mas ler, né? Eu esqueci agora o que eu ia falar. Tá bom, expliquei sobre as convenções partidárias, contextualizei aqui no âmbito de Manaus, né? Das nossas eleições municipais. E agora vou abrir a palavra para vocês aqui para a gente poder deixar a pauta em aberto. O Newton Júnior já falei, né? O José Alves está com a gente também aqui. Boa tarde. Ah, sim, tivemos a reunião, primeira reunião presencial, depois da questão do coronavírus. Nós fizemos algumas reuniões por videoconferência do nosso grupo, nosso grupo político aqui, o meu grupo, na verdade. O meu grupo de apoiamento, o meu grupo de trabalho, o meu grupo de pessoas que estão diretamente ligadas na minha campanha. E, ao mesmo tempo, eu estendo o convite para quem quiser participar da próxima reunião, vou definir ainda data e hora. Normalmente, no sábado de manhã, no nosso comitê, o convite é extensivo a todos vocês que me acompanham. Quem está vendo agora ao vivo, quem vê depois dessa publicação gravada, tem a minha rede social aí, tem o meu WhatsApp, o meu telefone, me mande mensagem. Quem quiser ir também conversar comigo individualmente, marcar uma hora no comitê, bater um papo, tomar um café, estou à disposição. e a gente teve ontem, publiquei na minha rede social, muita gente deve ter visto, a nossa primeira reunião presencial após... Após não, né? Vou chamar após o período crítico da pandemia, porque a pandemia não acabou. Porque nós fazíamos antes, em 2019, fazíamos pelo menos uma vez por mês uma reunião. E aí passamos praticamente uns seis meses sem fazer, e por causa do coronavírus, e ontem fizemos novamente, foi muito bacana, né? Estou vendo aqui o José Alves que participou, está aqui com a gente, alguns outros amigos também, e vocês todos estão convidados. Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui, estou vendo muita mensagem, vou tentar acompanhar todas. Adriane está com a gente, Adriane Pérez, mandando uma mensagem aqui também, um alô, Ender Andrade, Berg, Bora meu amigo, sucesso na campanha, confiamos no seu trabalho, muito obrigado, muito obrigado pelo apoio, pela confiança. As nossas lives, elas ficam sempre publicadas, né? Então, independente de quem estiver assistindo ao vivo aqui, vai também poder assistir, compartilhar, e ver novamente offline, offline não, é publicada, né? Então, nós estamos hoje na live de número 74, 2020, em torno de 20 a 30 minutos, 40 estourando no máximo, quando o assunto está bem produtivo, a ideia é essa, não é falar muito, é falar o suficiente para passar uma mensagem naquele dia, abrindo outras oportunidades, Glória Gáistra também está com a gente, Simone Barroso também, Iris também, bom final de domingo para você também, Marivone, Irelsa Duranes, Simone Barroso, parabéns, Major, pela visão de União. Eu vejo assim, é a realidade, a gente tem que ser, olhar a política, não só com um olhar individualista, e sim olhar o coletivo, olhar como um todo. Para vocês que não sabem, vou falar novamente sobre isso, o quociente, o quociente eleitoral para fazer um vereador em Manaus, é 27 mil votos. Ninguém atinge esse quociente eleitoral, é muito difícil. Em 2016, o candidato mais votado, o primeiro, o 01, mais votado, teve 13.900 votos. Então, a média de votos é 5, 7, 8 mil votos para um vereador ser eleito. Ninguém atinge os 27 mil votos sozinho. O cara que atinge 27 mil votos sozinho, esse sim está sendo eleito sozinho. Ele sozinho garantiu o voto dele. Garantiu ali, vamos chamar ali, é brincadeira do chão. Garantiu a merenda dele ali. O resto, é o grupo, é a chapa, são os 62 candidatos. Ninguém vai achar que, ah, eu tive 5 mil votos e ganhei a eleição. Fui ali. Não, você não foi eleito pelos seus 5 mil votos. Você foi eleito pela sua chapa de candidatos, que atingiu um quociente eleitoral de 27 mil votos no somatório e elegeu. E elegeu um, que foi o mais votado. Porventura pode ter sido você com 5 mil votos, mas você não se elegeu sozinho. Você não ganhou sozinho essa eleição. O partido, a sua chapa, a sua legenda, ganhou essa eleição junto com você. Então, é assim que funciona, para quem não sabe. Ninguém ganha eleição proporcional sozinha, tirando aqueles que são os campeões de votos, os muito votados, que acontecem, eventualmente acontecem. Aqui no Amazonas é difícil. Até mesmo para deputado estadual, em 2018, a mais votada, que foi a doutora Maiara, teve 50 e poucos mil votos. O quociente eleitoral para deputado estadual era 70 mil votos. Quer dizer, ninguém se elegeu sozinho para deputado estadual. Ninguém entrou sozinho. Agora, se um candidato para deputado estadual tivesse tido 100 mil votos, aí ele tinha ganhado sozinho. E para deputado federal, o quociente é em torno de 200 mil votos. O único que chegou perto ali foi o José Ricardo. Os outros todos tiveram menos, 150, 100 mil votos, 70 mil votos. 200 mil votos sozinho também. Só o José Ricardo, eu não tenho certeza se ele chegou a atingir, mas ele chegou perto. Quase com 200 mil votos. O Rossi, que está aqui com a gente, o Rossi, vamos lá, major, será o melhor da Câmara Municipal. Marleide, irei, major, me avise, estarei lá, pode contar comigo, eu estarei, eu também estarei à sua disposição, precisando, conte com o meu apoio. Eu sei que eu posso contar com a senhora, sei que eu posso contar com o seu apoio, não é de agora, desde 2018, eu sei disso. a gente sabe, a gente sabe os apoiadores, os eleitores que realmente vêm participando, acompanhando, comentando, interessados mesmo, não são poucos, mas eu tenho uma boa memória e eu lembro de todo mundo. Eu sei disso que a senhora está com a gente. Nessa reunião de sábado, por uma, não sei, uma ironia do destino, não tivemos a participação de nenhuma senhora, nenhuma mulher. Normalmente temos, mas é porque, não sei, nenhuma pode vir no dia, não sei o que, não sei o que. O pessoal até brincou, pô, só tem homem aqui, vão achar que isso aqui é partido do clube do Bolinha. Não, negativo, nós temos apoiadores, temos mulheres, senhoras, guerreiras que estão com a gente, mas que naquele momento não conseguiram participar. Mas teremos outras reuniões que com certeza será aberta para qualquer mulher apoiadora de direita, patriota, bolsonarista. Eu só quero gente assim comigo. Só quero gente de bem. Aquelas pessoas que têm aquelas ideias de política velha, de jeitinho, de se aproveitar, de achar que vai apoiar um candidato, que só ela é inteligente, só ela é esperta. Ela acha que o candidato não vê. Ah, eu vou apoiar esse candidato porque não sei o que, ele está bem, vou me dar bem depois. negativo, eu não quero esse tipo de gente não, eu quero pessoas que me apoiem, pessoas que acreditem no projeto, acreditem no nosso trabalho, acreditem na nossa capacidade. Desinteressada, o trabalho que eu faço não é para mim, é para o povo. Hoje eu respondi uma mensagem de um cidadão, até bloqueei depois. Ah, eu fiz uma publicação hoje, nós fizemos uma atualização de um banner com o meu currículo e joguei nas redes sociais. Depois a gente vai imprimir, plotar. E aí um Zé Ruela respondeu, mais um querendo mamar na teta. Aí eu falei para o cara, meu amigo, eu sou servidor público, militar, concursado, de carreira, eu tenho 24 anos de serviço, eu ganho mais no exército do que eu ganharia se fosse vereador. Eu não preciso disso, não preciso. Agora, se você pensa assim, tenho pena de você, passar bem, desbloqueado. Vou ficar discutindo com gente que tem miolo mole. Eu já perdi meu tempo ali para cinco minutos para escrever a mensagem para o cara, mas depois eu até me arrependo porque eu vejo que eu perdi tempo. O cara que pensa assim não tem noção, ele não sabe com o que ele está lidando. Ele acha que ele está vendo um cara ser candidato, ah, mais um que quer mamar, quer se dar bem. Pô, bolhufas, nem todo mundo que quer entrar na política está preocupado com se dar bem não. Tem gente que tem patriotismo, tem vontade de fazer diferente, tem uma visão idealista da coisa, acredita que a gente pode fazer diferente. Esse dia eu também respondi uma mensagem à pessoa, não, que vereador, nenhum presta para nada. Falei, é, realmente, vamos supor, vamos supor hipoteticamente, está publicado aí no meu Facebook a resposta, vamos supor hipoteticamente, se nós tivéssemos 41 vereadores bolsonaristas de direita na Câmara Municipal, imagina como é que seria a nossa prefeitura. Imagina, 41 mini-Bolsonaros lá na Câmara Municipal. Alguém tem dúvida que o Bolsonaro está fazendo esse país funcionar? Alguém tem dúvida disso? Que ele está mostrando uma nova maneira de fazer política? Que ele passou 30 anos no Congresso sem se corromper, sem se envolver em Maracutaia? Imagina, se a gente consegue fazer isso aqui na nossa Câmara Municipal. É lógico, hipoteticamente, sempre vai ter oposição, a esquerda, o centro, mas tudo bem, não vamos ser tão otimistas de achar que nós colocamos 41 vereadores de Bolsonaro, mas vamos botar 10 lá, bote 10, bote 10 vereadores lá, linha dura, chapa quente, vereador que realmente não está lá por esquema, por jeitinho, está lá porque realmente quer trabalhar, realmente quer fazer diferente, bote 10 lá para você ver como é que rapidinho o prefeito que a essa eleição ele não vai andar a linha, ele não vai sambar no ritmo da música, não vai mijar dentro do pinico, porque se não, meu amigo, com 10 vereador, uma bancada de vereador sério, prefeito nenhum faz maracutaia aqui, o prefeito roda, 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 literalmente, só com 10 de 41, então essa é a não é jogar o voto fora, não é achar que vereador não serve para nada, não é achar que a política não serve para nada, o castigo para quem não quer saber de polícia é ser governado por gente ruim, pelos piores, de quem gente que se interessa, então não é achar porque eu que sou um major, engenheiro militar, altamente especializado, estou querendo entrar na política, porque eu quero me dar bem, eu não preciso disso, meu amigo, eu sou concursado, mais 4, 5 anos no exército, eu vou para a reserva, eu me aposento, eu tenho carreira estabilizada, eu posso perfeitamente ter outro emprego, dar aula, depois que me aposentar para a reserva, fazer milhões de coisas, que eu vou ter bem menos trabalho, bem menos dor de cabeça do que entrar na política, mas se a gente quer participar, se a gente quer contribuir, é para tentar fazer diferente, eu lembro do Bolsonaro em 2018 que falava, eu não estou preocupado não, se eu ganhar, eu ganhei, se eu não ganhar, 1º de janeiro eu estou na praia tomando água de coco, o cara já foi deputado federal por 30 anos, se o povo não quiser votar nele, tudo bem, ele vai para a praia tomar água de coco, é mais ou menos isso, se eu não ganhar, eu volto para o quartel, eu toco o resto da minha carreira, não tem problema, eu gosto do que eu faço, eu sou realizado na minha carreira, não tem problema nenhum com isso, bom, desculpa, desabafei um pouco aqui, mas não é o objetivo de colocar as coisas nesses termos, nesses tons, vou aqui ler os últimos comentários e vou encerrar por hoje, e a gente amanhã abre novamente, bom, o Rossi está falando aqui, já falou, o Rossi, o Jordan também, está com a gente, bom, meus amigos, a live aqui já se estendeu um pouquinho de mais, eu gosto de parar com os nossos 30 minutos, vai estar publicado, vai estar salvo, quem quiser assistir e ver que a gente pode fazer diferente na política, a gente pode eleger gente séria, gente honesta, gente competente, gente patriota, assistam, compartilhem, se quiser cortar o trecho do vídeo que a gente está falando, pode cortar também, a gente dá um jeito, e agora é a hora para isso, é a hora para vocês conhecerem os candidatos de vocês, saberem quem votar, não jogar o voto fora, não desperdiçar a oportunidade de eleger os 41 vereadores, porque depois vai fazer falta, depois não adianta reclamar, vou ficando por aqui, um bom resto de final de semana, um bom resto de domingo a todos, um bom início de semana para amanhã, início das nossas convenções, né, fiquem com Deus, até a próxima, e a gente mantém esse trabalho, estamos juntos nessa luta, e nós vamos vencer, tá bom, meus amigos, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. E aí,